E aí, tudo bem? Eu trago a vocês aqui a minha review deste mouse chamado de Deluxe M800. No momento desse vídeo que eu tô gravando, essa versão minha aqui, que é a versão com o fio sensor 3389, tá saindo por cerca de 170 reais. Você consegue ter um desconto de 20 reais nele se você criar uma conta pelo link que eu tô deixando na descrição e ele sai assim na casa dos 150 reais. Cara, vale cada centavo que você pagar se você pagar 150 nesse mouse, mano. Tem outras versões dele. As versões aqui com o cabo tem o sensor 3389, que é um sensor muito top de linha. E também vai ter ele com o cabo com o sensor 3327, que é um sensor bom também. Eu recomendo você pegar esse sensor 3389, cara. Você vai pagar tipo, acho que 20 reais a mais. E vai por mim, cara. Vale mais a pena. Vai nesse daqui, que eu acho que vai ser bem mais negócio pra você. Ele é assim, ele lembra muito o design do Viper, né? Tanto o Viper Mini, também quanto o Viper Normal. É quase praticamente uma cópia do shape do Viper Normal, que é esse que tá aqui na minha mão. Olha como é que é cada um de lado, tá vendo? Lembra demais, cara. Em aparência, tá vendo? É bem parecido com o Razer Viper Normal. O tamanho dele, comparado com o Viper Mini, que é esse que tá na minha mão esquerda, ele é um pouco maior que o Viper Mini. Olha aí como é que é os dois, tá vendo? Agora aqui de lado. Eu vou fazer um vídeo de comparação entre esses dois mouses mais detalhado, que vai sair em breve também, porque se eu fizer aqui vai ficar muito grande esse vídeo. Eu não quero que ele fique muito longo. Ele é sim um mouse muito bonito, o RGB dele é bonito, a aparência dele também é bem legal. Tem uma certa qualidade aqui sim, e eu gostei bastante. Os pezinhos dele são dessa forma, essa daqui é a base do mouse. Contém algumas informações aqui embaixo, como uma informação do sensor que ele usa. E o pezinho que ele vai estar usando vai ser esse pezinho aqui preto, né? Que ele vem com um adesivo que você tem que retirar. E o que eu achei desses pezinhos? Eu uso esse mousepad aqui do Fallen Speed+, como que é o deslize desses pezinhos aqui. O mouse não me apresentou nenhum travamento, assim, de deslize. Ele desliza muito bem. Esses pezinhos aqui, eu achei que poderia ser um ponto, talvez, negativo nesse mouse. Mas eu acabei vendo que não, que é um pezinho que, cara, cumpre muito bem o seu papel de poder deslizar aqui no mousepad. E ele faz isso muito de boa, como qualquer outro mouse. Os botões desse mouse é um ponto, mas muito forte, cara. Eu gostei demais. Por que que eu gostei? Pra quem não sabe, esse mouse aqui usa o switch Kale, Kali. Que é uma marca bem famosa aí. Faz switches de extrema qualidade. E o que eu mais gostei de apertar, com certeza, foi o dos Kali que tem nesse mouse, cara. Ele é muito bom. E pra quem tá perguntando sobre o drag click, esse daqui foi o melhor mouse que eu testei pra poder fazer drag click, então. Pra quem aí joga Minecraft, cara, acha que vai simplesmente chamar esse mouse. Diferente do scroll do M700, que não é um scroll ruim. Mas nesse daqui, o pessoal da Deluxe tá de parabéns. Eles melhoraram bastante esse scroll. Ele tem uma certa resistenciazinha, quando você mexe tanto para trás como para frente. Não é uma resistência muito forte, mas ela está presente aqui sim. Tem a Palma. Essa pegada nesse mouse eu achei perfeita, eu gostei bastante. Tem a Klau também, que fica muito boa pra esse mouse. Foi a que eu mais gostei, sem dúvidas. E também tem a Fingertip. Que também é... Fica boa, cara. As três pegadas nesse mouse fica excelente. Eu achei, eu gostei demais das três pegadas pra esse mouse. Então é um ponto positivo aí, que pelo menos a minha aqui não decepcionou. A aparência do RGB no escudo fica desse jeito, cara. É um RGB bem bonito, eu gostei bastante também. Não tem, assim, um brilho extremamente forte, cara. Você pode estar configurando o RGB dele pelo seu software que eu vou mostrar. E fica desse jeito. Esse daqui é o software que você pode estar baixando aí no site da Deluxe. Eu vou deixar na descrição. Ele é o mesmo software do M700. É um software bem simples, mas bem objetivo, fácil de mexer. Aqui você pode configurar a luz dele, a velocidade da luz. E aqui o tipo de efeito para o RGB. O DPI dele vai até 16.000. Você pode configurar tanto o X e o Y independente. Tem outras opções também, como a sensitividade do mouse. A velocidade do scroll. A velocidade de duplo clique. O polling ratio dele vai até 1.000. Eu deixo tudo aqui como padrão, não mexo em nada. Tem os macros. E também você pode configurar o load dele. Eu deixo bem baixo como padrão também. O cabo desse mouse é um ponto muito forte. É algo para quem nunca teve esse cabo aqui flexível. Cara, isso daqui ajuda demais para você movimentar o mouse. Cara, eu gosto muito desses cabos flexíveis. E sim, esse cabo aqui. Ele é muito flexível. Não tenho nada a reclamar a respeito dele. Gostei bastante. E sem dúvidas, para mim, é um dos pontos mais fortes nele. Quanto que ele pesa? A versão com fio pesa 58 gramas. A versão sem fio, pelo menos lá no site da Deluxe, está escrito que pesa 70 gramas. Então, essa versão aqui com fio, ela é mais leve. E, mano, esse peso é sensacional, cara. Eu acho muito leve, cara. É tipo... Isso aqui sim é um ultra light, cara. Diferente lá do Redragon, que eles falam que é ultra light. E o mouse pesa, poxa, 87 gramas. Qual que é o sentido disso, cara? Como assim? A minha mão mede 17 centímetros. Olha como é que ela fica aqui. Como eu disse, ele é um pouquinho maior que o Viper Mini. Então, para quem tem mão grande, eu recomendo mais esse daqui do que o Viper Mini. E com esse peso de 58 gramas, ele é muito bom para poder fazer movimentos rápidos. A movimentação dele, cara, é sensacional. Tanto pelo cabo, como pelo seu peso. Traz uma movimentação bem suave no seu mousepad. É basicamente um plástico, né? Quando você mexe ele, ele não balança. Não dá nenhum ruído, assim. Você aperta ele no range. A construção desse mouse é muito boa. Ainda mais pelo fato de, poxa, custar 170 reais. É algo a se elogiar e levar muito em conta, cara. É algo muito impressionante, cara. Não passa em momento nenhum a sensação de ser um mouse vagabundo, assim. Digamos, os botões são firmes. Os botões laterais são bons de apertar o scroll dele também. E tudo isso combinado, eu só tenho a fazer elogios novamente para esse mouse. Então, pelo fato dele ter o Switch Kale aqui, ter um scroll muito bom. Então, ter o sensor 3389, ter o cabo bem flexível, o torna um rei, assim, do custo-benefício, cara. É algo que você dificilmente vai achar. Acaba aí se tornando um grande, um grande concorrente ao Viper Mini. E sim, vale muito a pena. Eu usei esse mouse para jogar Valorant e Fortnite. Ele usa o sensor 3389, que é um sensor muito top de linha. Com certeza, um dos melhores do mercado. Você pode fazer qualquer tipo de movimento que ele não vai te deixar na mão. É sem dúvidas nenhuma um dos melhores do mercado. E um dos melhores que você pode conseguir. Tanto para CS, Valorant, Fortnite, esse mouse aqui é simplesmente sensacional. Eu joguei mais aqui o Fortnite. E pelo fato dele pesar 58 gramas e ter um bom scroll, ajudou demais. Mano, eu recomendo esse mouse. Esse mouse é bom para Minecraft, Fortnite, CS. Gostei demais desse mouse. Gostei demais desse mouse. E aí E aí E aí Obrigado.